O artesanato nasce da relação íntima do homem com a terra, do homem com suas matérias-primas e com todo o conhecimento ancestral que ele herda de muitas gerações que vieram antes da sua. A partir desse saber, o artesão cria objetos que misturam memória, beleza, afeto e identidades que traduzem nossa cultura popular. O artesanato tradicional brasileiro, as nossas rendas, nossos bordados, tecelagens, nossas fibras, cerâmica, e nossos entalhes de madeira, eles traduzem toda a diversidade cultural do Brasil num país que praticamente tem uma dimensão continental. O artesanato pra mim é minha vida. É minha vida que criou a população aqui de Porto de Saúl Ipe. Aí já nasce no sangue. Quem nasce em Porto de Saúl Ipe já sabe tecer o artesanato, fazer a trança. O artesol foi criado pela dona Ruth Cardoso e ele tem como seu principal propósito apoiar a salvaguarda do fazer artesanal de tradição, mantendo vivo esse nosso patrimônio e material tão importante pra nossa cultura brasileira. E promover a autonomia dos artesãos e promover também a geração de renda pra todos esses núcleos produtivos que a gente tem no Brasil. O artesanato é um trabalho que, assim, ele é bonito quando você olha e pronto, mas ele tem uma estrada longa até você dar conta de uma peça. Eu já fui babá, já trabalhei doméstica, mas o artesanato sempre foi aquela coisa. Por mais que eu faça outras coisas, mas o artesanato é aquele trabalho que eu acho que me identifico, sabe? Para dar visibilidade e fortalecer as associações, mestres e artistas populares do interior, os consultores do projeto Rede Artesol viajaram por todo o país com o objetivo de capacitá-los e documentar sua produção. Foram milhares de quilômetros percorridos, estradas cruzadas e rios navegados entre florestas tropicais, sertões, aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas que mantêm vivo um incrível patrimônio e material do país. Para vocês pendurarem, se Deus quiser, quando tiver um cantinho logo, por enquanto vocês... Então você vem aqui por estar, clica nessa setinha. Então, ó, quando a gente entrar em Rede Artesol... Todo o trabalho de mapeamento e documentação está hoje disponível em um portal que materializa um verdadeiro mapa do artesanato brasileiro. O espaço reúne centenas de membros, histórias, imagens e reportagens. O maior propósito do projeto é conscientizar a sociedade brasileira sobre o valor patrimonial do nosso artesanato como expressão cultural e também como uma alternativa de desenvolvimento econômico em territórios vulneráveis, onde não temos muitas oportunidades de trabalho e renda. O projeto Artesol, depois que eu fui inclusa nesse projeto, eu não fiquei sem vender. Quando você vem com uma proposta de negócio, você tem que fazer o quê? Abraçar, amar, que aquilo dê tudo certo. E nós vamos aprender muito mais com vocês, vamos aprender a divulgar e vamos aprender a vender. Tem três anos atrás, eu falei que eu só ia trabalhar se fosse por encomenda. Eu fazia o estoque de peça e não sabia se vinha comprar doce, se tinha lojas, não. Depois disso, comecei a vender, comecei a mandar para Artesol e meus produtos foram bem mais divulgados. E acabou vindo mais cliente, a procura. E depois disso, eu não parei mais, graças a Deus. Acreditamos que estamos abrindo um mercado de consumo consciente, de valorização do que é produzido no Brasil. E com isso, a gente consegue manter a cadeia produtiva do artesanato ativa e em desenvolvimento. O artesanato tradicional permite transformar realidades de um Brasil completamente desconhecido. E essa rede é para nós um presente, porque nosso produto começou a ter caminhar, 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 caminhar. E hoje a gente nem sabe por onde anda mais. Certamente só chega nas mãos dessas pessoas que realmente precisam, na ponta. Porque senão, acho que ninguém ia ficar sabendo que aqui na Vila Franca existe um grupo que produz artesanato. Através do conteúdo disponível na plataforma e nas mídias sociais da rede Artesol, o público pode fazer um mergulho profundo no universo do artesanato brasileiro. São centenas de histórias sobre os núcleos dos artesãos e a sua relação com os diferentes biomas e suas tramas naturais, com sua cultura tradicional, com sua fé e com saberes tão particulares de cada canto do país, traduzidos nas técnicas artesanais. Eu vou trabalhar em grupo porque a gente tem uma socialização melhor, interage melhor e repassa os conhecimentos umas para as outras. É por causa da amizade. Uma pede para ensinar a outra, outra pede para ensinar, outra pede para... A gente vai... é. A gente for fazer em casa, aí a gente precisa... Aí vai botar um comer, chega uma galinha no terreiro, a gente enxota a galinha. Aí já chega um, chama, aí a gente já vai dar atenção para aquela pessoa. E a gente aqui não. Porque aqui a gente está junto com os amigos da gente, conversando com as amigas da gente, distraindo. Às vezes a gente está com a mente muito cheia de outras coisas. Aí a gente vem para cá, vai se divertir aqui, conversar, vai distraindo. Trabalha com o que tem, com o que a natureza nos oferece. Isso é bom, tirar da natureza, mas ao mesmo tempo que a gente tira, a gente tem a noção de que tem que deixar outras, dar continuidade, outras árvores para não morrer. Exatamente para continuar as tradições também. Aqui elas têm várias folhas, desde a folha de cupuaçu, uma folha de taioba, uma folha de capebra, folhas que estão aí na natureza, que elas visualizam. Nós vamos ter uma produtividade aqui muito grande de borracha e de artesanato, porque eles colhem do lado da casa. Essa pigmentação natural é um processo que dá, desde a extração da palha, a gente vai para a mata, tira a palha. Aí temos um processo de limpeza dela. Passa quatro dias no sol. A juntar as folhas, raiz, semente, para poder meter ela na pigmentação. Soca no pilão, todo o processo passa no pilão. Tudo socado, as folhas no pilão. Aí depois que a gente coloca no caldeirão, a gente que vai para o processo do fogo. As mulheres representam mais de 80% dos artesãos brasileiros. Boa parte delas vive em comunidades tradicionais distantes dos grandes centros urbanos. Através do trabalho coletivo em associações e cooperativas, Elas têm conquistado mais autonomia e proporcionado importantes transformações sociais para suas comunidades. Aqui o nosso lema é, aqui é de todo mundo, aqui não é de ninguém. Então nós sabemos que todo mundo aqui tem a mesma responsabilidade, tem o mesmo direito, e assim a gente vai levando. Me casei aqui e me sentia sem fazer nada, sem ter o que fazer. E conversei, reuni umas mulheres, umas amigas, e elas concordaram que a gente podia fundar uma associação para trabalhar com o artesanato, que a maioria era o que sabia fazer. A gente se juntava, um bando de garotas, a gente tudo ia para o brejo, juntar a Buriti. Orgulho, que é assim que essas mulheres fizeram, batalharam tanto, e estão até hoje batalhando uma coisa que elas gostam de fazer. A rede Artesol já possibilitou projetos de parcerias entre os artesãos com grandes marcas, fomentou vendas internacionais e levou artesãos para eventos na área de negócios, moda e design. Além de revelar o trabalho desses brasileiros para o mundo, a rede também estimula que os artesãos conheçam o trabalho um do outro e se conectem entre si através de ferramentas que possibilitam a troca de experiências, conhecimentos e informações. O projeto tem proporcionado várias conexões. A primeira delas, que é super importante, é dos artesãos entre si, trocando conhecimentos, trocando informações, se conectando por meio das ferramentas do nosso próprio portal e também das redes sociais. Outra conexão bacana é dos artesãos com os lojistas, que tem criado novas oportunidades de negócio. De artesãos com designers, por exemplo, buscando parcerias para o desenvolvimento de novos produtos. A gente pode olhar para esse artesanato de diversas formas diferentes e que ele se encaixa em qualquer lugar. Ele se encaixa em uma casa chiquérrima, ele se encaixa em um escritório belíssimo, ele se encaixa lá onde ele é feito, ele se encaixa em um hotel seis estrelas, ele pode estar em qualquer lugar. O canal Artesol é um espaço virtual de aprendizagem para os artesãos. A gente vive num mundo onde a tecnologia hoje faz parte da nossa vida. Então, por meio desse canal, os artesãos vão poder ter uma qualificação sistemática para estarem sempre se aprimorando. Nesse canal, criado especialmente com foco na qualificação profissional dos artesãos, serão disponibilizados conteúdos de capacitação em formato de podcasts, web aulas e mini documentários de boas práticas, em temas como gestão, design e comercialização, entre outros temas importantes para que a cadeia do artesanato se fortaleça. Nós temos recebido feedbacks muito positivos desse projeto, dos nossos diferentes públicos, dos lojistas, dos designers, de estudantes, de pesquisadores, de jornalistas, sempre fazendo apontamentos do quanto esse mapeamento, quanto a informação, o conteúdo que a gente está produzindo, realmente tem transformado o olhar das pessoas para o artesanato brasileiro, para o artesão, para o seu ofício. Mas o que mais tem nos motivado são os feedbacks dos próprios artesãos. Esse projeto tem feito muito sentido para eles, na vida deles, seja no aprendizado que eles estão tendo, seja no retorno de oportunidades de negócio, seja na ampliação de network, seja na capacidade que esse projeto teve de tirá-los da invisibilidade. Nós somos o povo Crao, do Tocantismo. E hoje eu faço parte da Rede Arte Sol. Faço parte da Rede Arte Sol. Hoje eu faço parte da Rede Arte Sol. E fazemos parte da Rede Arte Sol! Faço parte da Rede Arte Sol. E o quê? Hoje eu começo a fazer parte da Rede Arte Sol. Muito obrigada, viu? Arte Sol. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto